Música Popular Brasileira Música Popular Brasileira Especial apresenta hoje Raul Seixas Música Popular Brasileira Especial apresentando hoje Raul Seixas Raul Seixas, vocês se consideram um cantor de rock, de... Não, eu me considero um artista da vida, um ator da vida As pessoas pensam que eu sou um cantor, um compositor Mas na realidade eu jogo o grande xadrez da vida, tá entendendo? E eu atuo, eu sou um ator da vida, sabe? Então eu atuo tão bem que cada passagem de uma pedra, de um xadrez, sabe? De uma marcação é muito importante, tá entendendo? Então eu desempenho o meu papel dentro da vida Porque eu quero carimbar aqui, eu quero carimbar minha passagem com a impressão digital, certo? Porque não há propósito de existir se você não carimbar, não deixar o seu nome marcado na história Mas você foi uma pessoa que de repente, você que é uma pessoa que foi ligada à faculdade, não é verdade? Você é formado em filosofia? Eu sou professor de filosofia, você em filosofia não marcou nada Então mudou Não, eu vim para o Rio de Janeiro, quando eu vim para o Rio de Janeiro, eu saí da Bahia em 67 Eu vim com aquele idealismo todo, né? Vim, eu vim lançar um tratado de metafísica chamado verbaloide Que é assim, uma visão do ser humano olhado por uma entidade de outro planeta, sabe? Quer dizer, é a maneira que eu coloquei a coisa, onde se usa o verbo ser Eu sou, nós somos, né? A gente sempre usa aquele... aquela maneira de pensar O ser humano é, 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 ele é Existe verbo, está entendendo? Existe verbo, então... Em outros planetas pode não existir verbos, sabe? Em outra entidade pode não existir verbo, em outra dimensão pode não existir verbos Mas, é... o livro... o livro fala justamente sobre essa... uma visão crítica, assim, do ser humano como verbo, sabe? Eu sou, estou, no tempo e no espaço E você então veio defender essa tese e de repente se encontrou dentro da música Aí quando eu saquei que o Brasil não gostava muito de ler, rapaz Eu resolvi ser cantor de IE, não romântico, mas de IE realista Que é um outro tipo de música No caso, Ouro de Tolo, que nós ouvimos há pouco, né? Ok Música Popular Brasileira Especial, apresentando hoje Raul Seixas Raul, você é baiano de que cidade? Nós estamos em Salvador mesmo Salvador É, mas eu conheço muito, eu sou baiano, baiano mesmo, sabe? Pra você perder o sotaque, né? Eu perdi, perdi De vez em quando eu me traio, tá entendendo, nego? Eu... não, eu sou baiano mesmo Meu pai era engenheiro da Estrada de Ferro Então eu viajava muito pro interior da Bahia, sabe? De trem Sim Que é coisa muito bonita O trem ficou na minha cabeça como aquela maria fumaça Lembra da maria fumaça? Claro E ficou na minha cabeça aquela coisa toda, aquela cultura toda Daquela cidade do interior Que o dono da cidade, às vezes eu chegava na cidade assim Chamada Kengen 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 é uma cidade que tinha umas quatro, cinco casas assim E o dono da cidade era o cara que tinha geladeira Todo mundo ia ver a geladeira dele? Todo mundo, ele que tava bom dia Os outros respondiam bom dia Porque ele tinha que ficar de pijama sentado naquela cadeira balançando Aquela cadeira de... 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 como é? De balança De balança, né? Na porta da casa Na porta da casa De pijama E aí o dono da geladeira é essa cultura fantástica do Brasil Que é incrível, rapaz Eu curti muito isso, sabe? Era por isso que você é muito ligado a trem Geralmente sempre nas suas músicas você tem coisas ligadas a trem, né? É, trem Eu coloco o trem como uma imagem assim De um... de um novo momento que tá surgindo Um novo momento assim Um momento que... Ah... o processo civilizatório chegou a ser um ponto Bateu num teto A última televisão colorida já foi vendida Não tem mais nada Aí você pergunta e daí? Então... Mas sem imposições nenhuma, sem liderança nenhuma O mundo tá mudando realmente Os valores tão mudando E ninguém pode impedir isso Quer dizer que é a hora do trem passar A música que você fez com o Paulo Coelho Eu fiz com o Paulo Coelho A hora do trem passar é a hora que, por exemplo Você tá casado com uma pessoa Ou tá amando a pessoa Você tá com uma garota Ou... sabe? Mas... É a modificação da coisa É a modificação da coisa Ela não entende você Ela não te entende Então eu fiz essa música Baseado nesse tema Você tá entendendo? E... E ela fala justamente disso Que é a hora que... O momento que eu disse assim Goodbye Música Popular Brasileira Especial Pela Cultura de São Paulo Com Raul Seixas Raul Seixas Você costuma se... Nas suas apresentações Você costuma se apresentar assim Com toda essa sua liberdade Você que é uma pessoa muito extrovertida Que... Dentro das suas letras Você também com o seu público Você é assim? Eu acho que sim Eu acho que sim Porque... Porque dentro... Nas minhas apresentações Eu... Eu tento... Eu esqueço de mim Eu não sou eu É uma espécie de uma metamorfose Sabe? Eu entro em uma espécie de um transe Sei Entendo? Às vezes... Tem certas vezes Que nem me lembro O que eu fiz Você está entendendo? Porque ali é aquele momento Que a gente Bota para fora Tudo aquilo que a gente tem Sabe? É... É uma realização De momento Então você... É quase... É quase... Quase assim Vamos dizer assim Vamos usar o termo espiritual Sabe? Uma coisa assim De dizer... De dizer a mensagem O que você acredita Baixa o santo É... É... Baiano Mas não é É quase isso Onde... Você... Você não é você É como se fosse Você falou há pouco Que você é um ator Quer dizer, um personagem Você deixa de ser Raul Seixas Eu manipulo ele Para ser no momento Exatamente É, eu manipulo o Raul Seixas Para ser aquele personagem Que canta aquela música Que está ali Cantando aquela música Exatamente E... E essa coisa Por exemplo Sociedade Alternativa 37 Guita Essas músicas São músicas feitas assim Com... Com amor Com corpo e alma Eu não canto música de ninguém Sim Sabe Porque não porque eu... Porque a natureza não fez ninguém igual Todo mundo é diferente Então... Eu acredito no novo Nesse momento novo Sabe O novo com N maiúsculo Sabe Exato Agora Só quem pode ver o novo É quem tem o olho novo Quem não tem o olho novo Vai ver sempre o novo Com o velho Quer dizer que você não é nostálgico nunca Não Não Vai sempre Você não tem saudades Você se renova Cada dia A vida é um coração de momentos Música popular brasileira Especial com Raul Seixas Pela cultura de São Paulo Raul Seixas Você tem alguma influência Assim Dos Beatles? Eu tive sim A minha principal influência Foi a influência da época do rock Eu sou de 45 Certo? Eu nasci em 45 Quando a bomba caiu em Hiroshima Então eu sou uma geração assim Chamada geração sanduíche Aquela geração que fica entre os surfistas E meu pai Aquela cultura pós-guerra Sabe Então eu fico Eu sou aquela ponte sartreana Meio Freud Sabe Meio Sartre Sabe Aquela geração bem 45 Então eu existia a influência do rock O rock and roll from O rock and roll from me O rock and roll pra mim Esse influência já que morou nos Estados Unidos Numa época Não é entrevista com o americano Essa foi sem querer Não juro, desculpa É o Tem gente bocejando aí Rock and roll pra você é o que o rock? Rock and roll pra mim é um comportamento Não é uma música Rock and roll pra mim é um comportamento Assim Foi uma maneira de dizer ao meu pai Que Existia um lugar Pro jovem Antigamente não existia música Pro jovem Pro jovem Pro juventude Certo E o rock veio como um comportamento Porque a arte É o espelho social de uma época Ela espelha exatamente Uma época A arte é o espelho social de uma época Em qualquer E em qualquer momento E o rock pra mim foi uma libertinagem Foi uma liberação Eu me encontrei com aquilo Eu botava a gola pra cima Botava a bilhantina No cabelo No cabelo Na Bahia chama Pimpão Aí eu disse Naquela época era moda Bater nos velhos Eu digo Olha ontem eu bati no meu pai Deu um burro na cara dele Me batia a pau Mas não era nada disso Era apenas um princípio De uma canalização De um processo social Que estava existindo Quer dizer Elvis Presley Foi pra mim Uma coisa muito importante Os Beatles Foi uma outra era Quer dizer Uma era social Continuando dizendo Que a arte é o espelho social De uma época Não existe arte Os Beatles apenas Aconteceram ser o representante De uma época De um momento Que já estava existindo Uns valores Que já estavam existindo Eles apenas Foram os primeiros Os precursores Os precursores Mas já existia gente De Gabi do Guilherme Já existia os Beatles Em cada alma humana Existia os Beatles Em cada pessoa Do mundo inteiro Você está entendendo Eles foram as pessoas Que tiveram assim Um momento especial Que é algo que puderam surgir Fazer a música dele E fazer exatamente E se deram muito bem Claro E representaram aquilo E como as pessoas Precisam de líderes As pessoas adoram líderes As pessoas adoram líderes As pessoas adoram ser lideradas Não, são os famosos As astros e estrelas Que todo mundo precisa Claro Mas dentro do sistema Dentro do sistema Que criou isso Mas era real Eles estavam representando Uma época Um momento Eu tive influência dos Beatles Inclusive quando eu estive Em Nova York Eu morei em Nova York Quase um ano No Village Eu estive com um Beatles Que eu considero Um grande amigo meu Um amigo meu assim Dentro de uma ideologia filosófica Que é o John Lennon Que eu considero O cara mais lúcido Dos Beatles O cara muito lúcido Sabe O cara muito fantástico O cara com a visão assim Sabe Fantástica Ele tem o pé na terra Do início ao fim Assim Ao final Da última televisão colorida Você está entendendo? Ele é fantástico É por isso que essa tua música Essa tua nova música Como é que chama? Eu nasci? Eu nasci há 10 mil anos atrás É um processo histórico Onde se passa toda a história Quer dizer Não sou eu que nasci há 10 mil anos atrás Você também nasceu Música Popular Brasileira Música Popular Brasileira Especial Apresentou hoje Raul Seixas Produção e apresentação De Dorival Carter Trabalhos técnicos Alfredo Ribeiro Tchau Tchau